A CIDADE NO BRASIL 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 Com licença, dona Vilma. O porteiro interfonou pedindo autorização pro seu Miguel subir. Posso liberar? Miguel? Sim, senhora. Pode. E, por favor, fique na cozinha. Eu mesma abro a porta. Sim, senhora. Com licença. Miguel. Um morto? O legista tá morto. Foi atropelado. Esse maldito ou maldita tá querendo me provocar. Você botou fogo na fábrica, explodiu o carro do Adeus. E alguém armou pra matar a Arlete, você ouviu? O Walter foi só um imprevisto. Alguém encontrou o legista, conseguiu uma confissão que me compromete. E depois acabou com ele, Miguel. Sabe, Vilma, quando você me procurou pela primeira vez, contando essa história, eu não acreditei. Eu pensei que tinha sido você. Você sabe muito bem que eu jamais mataria alguém a sangue frio. Como esse assassino que matou o Walter. Eu sei. Mas o indício era muito forte. Ninguém além de nós dois sabe como foi a morte do João. Ninguém além de nós dois sabe que eu paguei a um legista pra falsificar a causa da morte do meu marido, Miguel. Pois agora mais alguém sabe disso. Essa pessoa procurou o legista, que acabou contando tudo. Mas o que é pior, Vilma, essa pessoa, seja ela quem for, parece ser mais doente do que você. Para, Miguel. Essa pessoa me mandou pra longe, pra um lugar onde ninguém poderia me ver. Depois foi pro encontro com a Arlete, me deixou sem álibi nenhum. Chegou mais cedo. Chegou mais cedo e ainda deixou as placas da Fênix pra me comprometer. Eu acho que você deveria vir comigo até a polícia e assumir a morte do João. De jeito nenhum. Eu não aguento mais, Vilma, guardar esse segredo. Miguel, você sabe muito bem que se você for à polícia, vai ser a sua palavra contra a minha. Eu vou negar que nós naquela época já estávamos tendo um caso. Sua palavra não vale mais nada, Vilma. Mas você não tem como provar nada, ainda mais agora com o legista morto. Miguel, assumir o seu crime só vai destruir a minha relação com o meu filho. Você fez o seu filho sentir ódio do Walter. Fiz o Tomás pensar por todos esses anos que o João morreu de desgosto por ter sido acusado de roubo pelo Walter. Você também não é inocente, você se calou. Miguel, Miguel, o Tomás está recomeçando a vida. Nós não temos chance de tomar as fábricas, não temos. Mas falar agora só iria destruir a vida do meu filho. Miguel? Tomás, como vai? Bem. E você está fazendo o que aqui? Ô, seu Roberto. Agora que a dona Vilma está fora da fábrica e o senhor é o presidente daqui, o senhor vai me mandar embora? Não. Mandar embora por quê? Ah, não sei, né? Eu era assistente da dona Vilma e ela sempre foi sua rival. Não, Tô. Não vou mandar você embora. A partir de agora, você vai auxiliar a Raíssa. Pronto. O senhor não vai me pôr no olho da rua? Claro que não. Ai. Obrigada, seu Roberto. Realmente, vocês são muito diferentes, você e a Vilma, viu? Um dos dois deve ter sido trocado na maternidade. Com certeza foi a Vilma. Ah. Por isso, o Miguel preferiu conversar comigo. O Guga com problemas afetivos. Pois é, minha filha, eu falei. Eu falei que ele tinha que se afastar da Vivi, não foi? E você, Miguel, saiu de Tinguai e veio até aqui pra conversar com a minha mãe sobre isso? O Miguel é muito amigo do seu irmão. Uhum. É isso, Miguel? Tomás. Na verdade, Tomás, eu vim discutir com a Vilma sobre a morte do Walter. Não que eu não me interesse pela vida do Guga, muito pelo contrário, eu gosto muito do garoto. Mas o que me trouxe aqui foi a morte do Walter. Interessante, Miguel. Eu não sabia que você estava ajudando a polícia e os bombeiros na investigação do incêndio. Não, mas eu não estou. Eu vim porque, como todo mundo sabe, a sua mãe tentou matar a Andressa incendiando o apartamento dela. Eu não tentei matar ninguém, isto é uma suposição. Eu não botei fogo no apartamento de ninguém. Miguel, você não pode acusar a minha mãe assim. Se a motivação do incêndio foi ciúme, isso pode ter sido muito bem meu tio Roberto. Sabe o que eu acho? Que essa conversa, Miguel, não vai levar a lugar nenhum. Infelizmente, eu não posso te ajudar a esclarecer nada sobre a morte do Walter. Tá bem, Vilma, tá bem. Eu vou dar mais alguns dias pra você ver se ele lembra de alguma coisa. Alguns dias. Tá bem, obrigada. Prazer em rever você, Tomás. Eu te acompanho até a porta. Mais alguns dias. Até logo, Miguel. Estranha a visita dele. O Miguel é estranho, né, meu filho? E você, como é que foi no quartel? Bom, mas vamos tentar fazer de tudo pra descobrir alguém que tenha me visto jogando squash. Mas a sua estouração pareceu bem complicada. Como assim? O que eles falaram? Nada concreto, mas eles queriam saber se a senhora tinha ido com a Suelen visitar algum fornecedor. E você? Eu disse que não me recordava. Foi a Suelen que a senhora inventou? Eu não inventei, meu filho. Eu estava com a Suelen. O pneu do carro furou quando íamos visitar um fornecedor. E ela confirmou isso? A Suelen? É claro que sim. Pois se foi o que aconteceu... A Suelen quebrou com a Vilma. Foi o que ela disse no refeitório da fábrica. Acho que a sua conversinha deu certo com ela. Graças a Deus, né, mãe? Porque a Vilma ia depor e conversar lá com o Eurico antes da Suelen. Não. E ela deve ter dito que estava com a Suelen. É corajosa ela, né? Agora, olha, nós não podemos dizer que sabíamos que a Vilma pediu para a Suelen ser o álibi dela, hein? Não, pediu não, né? Porque pelo que a Darlene me contou, a Vilma ameaçou a Suelen de morte. Meu Deus do céu. A Suelen vai ter que tomar muito cuidado, sabia? A Vilma não vai fazer nada contra ela, não. Não sei, não. Não.